Olá pessoal, estou aqui mais um vídeo para vocês do canal Vale dos Sonhos com Marlene Amaral hoje eu vou mostrar para vocês o que eu descobri aqui em Minas Gerais gente, eu descobri uma floricultura pequenininha, mas um charme então vou mostrar para vocês um pouquinho disso, ok? Então vamos lá? pessoal, essa é a floricultura do Domingos, um charme eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu vi aqui maravilhosas, vem comigo para começar, eu vou mostrar para vocês aqui as coisas que eu estou aqui fora olha o cada vaso lindo, maravilhoso, que você pode ter aí no seu jardim, gente aqui pessoal, aqui você já começa a ver, já tem um pouquinho de tudo por aqui, né? vem comigo olha desse lado, olha os vasos, que lindo não estou enxergando nada olha aqui que linda essa bromélia, gente e aqui também, gente, ele tem vários acessórios, viu? muita coisa bonita, olha vários acessórios que você pode estar encontrando aqui seu jardim, com as suas suculentas terra, pedras tudo que você imaginar tem um pouco aqui, ó vale a pena vir conhecer esse cantinho pitoresco maravilhoso aqui em Monte Santo de Minas gente, essa é a floricultura do Domingos muito linda, não é? e devagar eu vou estar mostrando para vocês mais coisas hoje eu vou só fazer um cura, assim, rapidinho mas a gente vai estar mostrando muita coisa bonita olha isso aqui, Maria Duarte olha que fofura, gente mas linda agora vem comigo para vocês verem a suculência dele olha que chique eu não vou resistir, hein, gente? hoje eu vou levar algumas dessas, hein? algumas que eu ainda não tenho olha, são lindas, 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 gente olha, 6 reais o vasinho não é lindo? Maria Eduarda hoje vai deixar eu escolher uma, gente ó, eu vou escolher essa aqui eu não tenho ainda, Maria Eduarda olha que linda eu não tenho até essa essa daqui também eu não tenho essa peludinha aqui, olha que fofo olha que vasinho olha que maravilha coisa linda isso aqui eu acho que isso aqui eu já tenho eu não vou levar isso chega por aqui? ai, olha eu tenho vontade de levar tudo, gente tenho vontade de levar todos já tem essa? não, essa eu não tenho eu quero achar um vasinho mais bonito olha aí, olha vamos ver aqui desse lado vamos ver aqui, olha vai comer vamos ver o que vocês vêm de diferente aqui eu acho que tem tem o dessa, tem o da verde, tudo essa aqui eu não tenho essa colidade olha isso daqui olha o vasinho já vem pintadinho lindo, 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 gente olha que fofura muito lindo, né? não estou resistindo gente, minha mãe vai levar a loja toda tem que segurar ela eu vou fazer esse percurso quantas vezes bom, vem comigo, Duda aqui, olha ele tem ainda umas mudas de rosas aqui, gente tem aqui, olha não estão tão bonitas mas ele tem aqui a flor do deserto olha que lindo esse eu não lembro o nome dele é o finete, se eu não me engano tem mais por aqui, olha tem algumas mudas aqui mas eu ainda vou voltar aqui e vou mostrar mais coisas pra vocês, tá? por hoje é só olha um aqui, olha olha essa fonte que coisa mais linda gente, agora a mama está procurando as coisas lá pra casa agora eu estou procurando um vaso redondo, gente que eu quero colocar nessa beira, olha um vaso redondo tudo o que vocês precisam tem, viu? é bem fundo, olha e colocar os vasinhos dentro também acho que eu vou levar um trato desse vou esperar ele voltar a terra eu já peguei olha, olha isso aqui, Duda olha que fofura, gente é um mimo, não é? lindo, maravilhoso depois eu vou montar um vaso pra vocês verem esse aqui eu paguei 20 reais vou pagar, né? 20 reais e vou montar um vaso aqui maravilhoso com as suculentas que eu também estou levando, hein, gente? vamos lá, Duda gente, estou tentando convencer minha mãe de levar alguma areia colorida pra ficar mais bonito, né? fazer um vaso bem legal do maior ou do menorzinho? é muito grande? vai, as coisas pequenininhas as quantinhas que pegam desse eita, gente, está fazendo a festa vamos ver quanto está esse aqui qualquer coisa eu levo um desse aqui também, pessoal é 25 dependendo, olha isso aqui dependendo qual que você vai pegar esse aqui que eu não tenho inteiro feliz? estou olha o brinde o meu brinde para ficar gravando estou fluindo aqui e eu quero vir para cá então, gente esse foi o vídeo mais um vídeo do canal infelizmente domingos não estava para me apresentar aí para vocês mas na próxima vocês vão conhecê-lo ok? então beijo e até a próxima não esqueça de deixar o seu like de compartilhar, hein? e se inscrever no meu canal e se inscrever no meu canal e se inscrever no canal